Esta questão das marcações individuais, Carlos, ajuda também a enervar um pouco quem tem que ter a iniciativa da partida. E agora atenção ao Estoril, vai marcar o Estoril, um zero, e está ela! Estava a saber que ela ia lá para dentro, e o Estoril, ao minuto 10, aproveita um desentendimento e uma hesitação da defesa do Passing, para se colocar em vantagem aqui no estádio António Clímero da Mata. E está com a corda toda, Evandro. O ano passado marcou por três vezes durante toda a época, agora já leva quatro golos oficiais. Dois no campeonato e dois na Liga Europa. Evandro já tinha entrado na história do Estoril, ao marcar o primeiro golo de sempre nas competições europeias, num zero em Israel, faz também o primeiro golo de sempre nas competições europeias no estádio do Estoril, o estádio António Clímero da Mata. Andava a bola ali perto da baliza e já cheirava a golo, Carlos.